Bom gente, beleza? Tô aqui e dizem que muda o comportamento Você passa esse desodorante, né? Vou usar agora aqui Vou dizer que isso é verdade Que o quadro não quer uma Até que pode dar uma agora vez por aí Ai, gerradinho Maravilhoso! Gente, eu recomendo Usar os desodorantes A cidade de São Paulo Você fica maravilhosa Pode parar de tomar a lenda